Música Dois lados de uma mesma moeda Assim como a internet e as redes sociais podem ajudar na busca de informações e até mesmo na procura de desaparecidos também podem ser a principal ferramenta para a captação de crianças e adolescentes consideradas ainda as imaturas para distinguir situações de perigo No Maranhão, 32% das informações de desaparecimento que chegam à central do Disque Denúncia envolve crianças e adolescentes Depois de viver o drama de ter a filha desaparecida por 4 dias após ela ter sido influenciada por um homem pelas redes sociais esta mãe conta como uma mesma ferramenta tecnológica contribuiu para o desaparecimento da adolescente e também lhe ajudou a recuperar Porque pessoas vinham aqui, conversavam comigo então assim, elas passavam, elas colocavam no Face delas e compartilhavam Eu tive a felicidade da minha filha ser achada com vida e hoje estou aqui para divulgar, para falar para vocês mas quantas mães também viveram a mesma situação mas também hoje estão tristes porque não estão aqui para falar o mesmo com a mesma satisfação a qual hoje estou falando para você Indignada, a mãe ressalta a falta de assistência do poder público para casos de desaparecidos Não tive apoio, não tive apoio Uma burocracia muito grande, Silvão Alves Você vai, você tem que registrar Tudo você tem que ter ali a ocorrência Tudo você tem que estar registrando Você não tem facilidade nenhuma Não tem facilidade de nada Eu me sentia-se muito carente na questão da justiça É muito triste para a gente Para os pais que vivem sobre este risco, uma notícia boa Recentemente a Câmara dos Deputados aprovou o projeto de lei do deputado Alessandro Molon conhecido como Marco Civil da Internet O projeto regulamenta a internet brasileira definindo direitos e deveres de usuários em empresas na web No texto final do projeto, o artigo 29 da disposições finais garante o direito aos pais de escolher e usar programas de controle parental na internet para evitar o acesso de crianças e adolescentes a conteúdo inadequado para sua idade Para este especialista, o projeto de lei é um avanço Mas é necessário primeiramente que os usuários compreendam melhor as ferramentas tecnológicas e assim usufruir dos mecanismos de segurança e bloqueio Conselho este que serve principalmente para os pais Até o próprio sistema operacional, por exemplo, como o Windows, ele permite aos pais alguns tipos de controle Mas a maioria dessas opções são muito pouco utilizadas pelo desconhecimento dos usuários Então, assim, independente dos ganhos que se conseguem em termos da lei É preciso que os próprios usuários tenham mais cuidado e atenção no que estão fazendo nas redes sociais, por exemplo A internet tem muitas coisas positivas, mas também tem problemas A gente tem visto pedofilia, casos de sequestro, golpes pela rede Então, assim, a gente precisa considerar isso e os usuários, principalmente os pais Acho que precisam fazer um esforço para organizar Não é questão de censurar nem tolher o que os filhos fazem Mas, assim, de acompanhar e de entender que ambiente é esse E como ele pode ser otimizado para dar mais segurança para todos